Tamires, como estimular meu filho a ter mais autonomia, dificuldade com desfraude e com se alimentar sozinho? Três anos e nove meses. Tamires, a autonomia e a independência está diretamente relacionado a coeficiente cognitivo. Então, se o teu filho tem atrasos mentais, isso vai ser mais difícil de conseguir. Então, foca em um ponto e mantenha consistência. Então, se você de fato quer desfraudar e você acha que ele já tem condições de discriminar quando ele está fazendo xixi ou cocô, deixa ele sem fralda. Não coloca, porque se uma hora ele está com fralda, uma hora ele está sem fralda, depois você desiste e coloca de novo, isso fica inconsistente. E o cérebro dele fica confuso e atrapalhado. Então, decidiu desfraudar, tirou a fralda e acabou. Só coloca depois que a criança for dormir e tira antes dela acordar. Então, tirou a fralda, tenha certeza de que o banheiro não é um lugar aversivo, de que a criança senta no vaso de boas. Aí você vai levar de 20 em 20 minutos, vai falar para ele, faz xixi, faz cocô, vai ficar esperta, atenta, vai parar um pouco a vida para ficar só observando esse comportamento, para ver pequenos sinais que a criança dá, aquela paradinha, corre com ela para o banheiro, aumenta as chances de acontecer o xixi e o cocô ali dentro. Aconteceu ali no banheiro? Você tem que ter um super reforçador, super reforçador, que seja muito importante para a criança. Um brinquedo predileto para essa hora. Se ele não senta no vaso ainda, então não adianta você tentar tirar a fralda. Primeiro de tudo, você tem que acostumar ele a sentar no vaso. Então, você vai começar o trabalho de habituação com o vaso sanitário. Então, senta no vaso um segundo. Muito bem, ganha um super reforçador. Vamos lá, filho, sentar no vaso de novo. Sentou? Super reforçador. Baixa a calcinha, senta no vaso. Super reforçador. Até a hora que isso estiver ok para ele, porque como é que você vai tirar a fralda se ele não faz o passo que é o principal, que é sentar ali de boas, relaxadamente? A criança senta tensa, ela não vai soltar os esfíncters, certo? Então, primeiro a gente tem que garantir que esteja tudo adequado, todos os pré-requisitos adequados. O que são pré-requisitos? Que ela senta no vaso sanitário, que ela sabe o que é xixi, cocô, né? Então, depois, você vai levar de 20 a 20 minutos, vai separar um super reforçador que você vai dar só na hora do xixi e do cocô. Você não vai dar em outras horas. Quando acontecerem escapes fora do banheiro, você não vai brigar, não vai dar atenção para a criança, você vai trocar e limpar sem bronca, com o mínimo de atenção possível, pedindo ajuda da criança, mas sem falar com ela. Você vai ficar atenta de 20 em 20 minutos para levar. Você vai ter um super reforçador e não vai desistir. Você vai ser consistente, vai levar a criança em todos os lugares, sem fralda, porque se ela vai para a terapia com fralda, o cérebro dela não vai discriminar nunca. Se ela vai para o shopping com fralda, se ela anda de carro com fralda, não. Ou tira de vez, ou não tira, tá? Porque senão a gente vai criar problemas de reforço intermitente, que é um pipinaço, que é muito mais difícil depois de eliminar. Como é que você vai trabalhar a independência para ele comer sozinho? Vai pôr o prato dele, vai colocar a comida na colher dele, e vai trabalhar só o passo um, que é de levar até a boca. Você vai dar ajuda física para ele fazer isso. Ah, ele já faz isso com facilidade. Ok, então vamos para o passo anterior, que é colocar a comida. Aí ele vai colocar a comida e colocar na boca. Aí ele já faz isso com facilidade. Então vamos mais uma etapa, que é colocar a comida no prato sozinho. Tá? Então você vai sempre de trás para frente, tá? Você ensina primeiro o último comportamento, depois o penúltimo comportamento, depois o antepenúltimo comportamento, e assim por diante até ele se familiarizar, tá bem? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto